Salve, salve galera! NVA99 na hora, beleza? É o seguinte, meu povo Tamo indo ali na casa do nosso mecânico, o Cedric Rolim Dar aquele talento na nave É isso mesmo, meu povo, vamos dar o talento Vamos fazer o motor da 99 A bichinha começou esses dias, rapaz, com barulho estranho No outro dia, com a pessoa que não começou a fumar Aí eu olhei e falei, agora já era, moleque, cara Tem que fazer o motor Já agilizamos, comprou umas peças, tudo novinha Vocês já vão ver aí Só o filé, moleque, vai ser jogo rápido, tá? É 2V E aí, galera, chegamos aqui na casa do nosso mecânico Cedric Rolim daquele jeito, entendeu? Vamos começar a mexer aqui, ó Aqui as peças novas aqui, ó Tudo no jeito, ó Lito de óleo já Os anelzinhos, ó, tudo reguladinho já Daquele jeito, a colinha Aqui o bagulho do olho aqui, que eu não sei nem o nome dessa bosta E vamos com tudo Aí, rapaziada, já estamos aqui abrindo já Fazendo o movimento andar aqui, daquele jeito, né? O nosso mecânico aí, botando o doze aí, ó Cedric Rolim, daquele jeito Facebook aí, tá na descrição do vídeo aí Qualquer coisa, só entrar em contato E vamos com tudo Cedric Rolim, daquele jeito, né? Cedric Rolim, daquele jeito, né? E aí, rapaziada, já está na descrição do vídeo aí E aí, rapaziada, já está na descrição do vídeo aí E aí, rapaziada, já está na descrição do vídeo aí Cedric Rolim, daquele jeito, né? F-250 Loco Show Com DJ Bismarck Aí começa a fumar E já vai fundindo Aí rapaziada Mais uma semana ou duas no pau velho O motorzinho já ia deixar na rua Tchau, obrigado Aí rapaziada, agora vem a parte boa Colocar a parte nova da moto aqui dentro E a parte mais difícil também, pelo jeito E a parte mais difícil também, pelo jeito Você está ouvindo DJ Bismarck Para o Brasil e o mundo Seu bosta Aí é chave demais, moleque Vai ficar mais chureira depois de socar o chernão aí Painelzinho fluorescente, daquele jeito É rapaziada, o motor da moto está pronto, está só o filé do boi Olha só Mudou o barulho Mudou a potência da moto A moto está virada um raio, moleque É claro que eu estou andando na maciota, né? Daquele jeito Porque acabou de trocar tudo Tem que sentar as válvulas, né? Aí tem que ir só na maciota Então, galera O vídeozão foi só isso aí de hoje Você que está assistindo aí E você não é inscrito no canal Já vai se inscrevendo, valeu? Daquele jeito Deixa o seu like Compartilha com seus amigos aí E é nóis, pessoal Vamos ficando por aqui NVA99 É isso aí, meu povo Vou ficando por aqui Mais um vídeozão NVA99 Valeu, valeu, valeu Uuuuui